Nós estamos no mês de maio, mês de Maria, e também domingo agora, próximo, nós vamos comemorar o Dia das Mães. Eu peço que o olhar materno de Maria, Mãe de Jesus, abençoe todas as mães e as proteja. Também gostaria de parabenizar todas as mães aqui de Arquemes, região e do estado de Rondônia. Feliz Dia das Mães!